O falso médico foi preso no Rio de Janeiro, onde trabalhou por dois meses em um hospital escola. Um dos pacientes dele teve uma perna amputada e, segundo a polícia civil, por erro no atendimento. Segundo as declarações do filho da vítima, ele simplesmente medicou com analgésico e enviou a vítima para casa. A vítima, sentindo várias dores, retornou no dia 5, foi novamente atendido por ele, mas continuou sentindo dores. No dia 8, quando internou, já estava com quadro grave, com necrose em uma das pernas. O homem também se apresentava como o tenente médico do Exército Brasileiro. Com ele, foram apreendidos jalecos, fardas e registros profissionais falsificados. Ele estaria usando o CRM verdadeiro de um médico que trabalha em Goiânia. Para a polícia, o homem admitiu que há 15 anos atende como médico em cidades do interior do Brasil, sem nunca ter passado por uma faculdade de medicina. No momento da prisão, ele apresentou uma segunda identidade, que também era falsa. O Instituto de Identificação da Polícia Civil de Goiás identificou o suspeito. A Austrália Amar Fernandes Ferreira, de 41 anos, ele já havia sido preso outras três vezes, entre 2008 e 2012, em Goiás e no Mato Grosso do Sul, por exercício ilegal da medicina. Cada ser humano possui uma impressão digital. Inclusive, uma mesma pessoa não possui a mesma impressão digital nos dez dedos. Todos os dez dedos são diferentes dela. Quem dirá no mundo inteiro? Ele dá a impressão digital, é uma prova inquestionável, realmente comprova que ele é aquela pessoa que o sistema traz.